Eu sou o inimigo, e vocês só têm sido contra. Se vocês falassem comigo como um ser humano, nós devíamos chegar à prova. Não sei do que estás a falar. Não sei do que estás a falar. Bom, vamos ver se eu sou indestrutível. Eu estou bem. Ei! Percebeste? É o que tu costumas dizer. Cala-te, criança! Não! Agora, tenho de fazer uns testes só para garantir que sou indestrutível. Eu estou bem! 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 Bem, agora parece que sou um criança indestrutível. Por isso posso cometer qualquer crime que quiser e ninguém vai impedir durante uns 45 minutos. Ei! Como é que tu saíste o elevador? Eu estou bem! Eu estou bem! Schwaz, ele ainda tem a arma! É verdade! Ah, não, 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 não! Oh, sim, 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 sim! Oh, Schwaz! Schwaz, não! Schwaz! Tchauzinho, Schwaz Eu estou bem Schwaz, és indestrutível Eu sei, é uma loucocogra Depressa, Schwaz, tira-nos destas coisas Depressa Eu acho que não O que é que eu faço? Apanha o Schwaz Já, Schwaz, ainda cá a meter-te comigo Dá cabelo, Schwaz, tu és capaz Dá-lhe, Schwaz, vai-lhe É isso mesmo Dá-lhe Isso mesmo, Schwaz Vá, levanta-te, levanta-te Perde, perde, perde Isso Opa, tapé, zaga-nos, moça, zaga-nos Continua assim, Schwaz Bolas Bolas Está lá, Schwaz, só mais um bocadinho Isso mesmo Não desistas Não desistas Isso Isso mesmo, ia, ia, ia Acaba com ele Dá-lhe, dá-lhe Oh, Schwaz Oh, mesmo Acho que parti uma costela Eu não estou bem Já está? Passaram 45 minutos desde que bebeu o suor do Capitão Mene Oh, então a indestrutibilidade está a acabar Já, já, já Depressa, Schwaz Tira-lhe a comando do bolso e deixa-nos sair Oh Oh O que é que estás a fazer? Olá Muito bem, Schwaz Tira-lhe a comando do Capitão Mene 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 Tira-lhe a comando do Capitão Mene